Uma ação policial na manhã desta sexta-feira prendeu um homem na cidade de Matins Lobato Ele era investigado por cometer diversos crimes na região leste mineira A prisão foi possível graças ao monitoramento realizado pela FICO que é a força integrada de combate ao crime organizado A gente vai repercutir nessa reportagem aqui O investigado chegou em um carro descaracterizado à sede da delegacia da polícia federal em Governador Valadares Ele era monitorado pela FICO, força integrada de combate ao crime organizado quando conseguiu fugir de uma investida dos policiais no bairro São Paulo Na data de ontem nós tentamos efetuar sua prisão contudo ele conseguiu se desvencilhar da polícia correu da polícia colocando em risco inclusive a integridade física dos policiais A justiça expediu o mandato de prisão contra o homem de 47 anos no início do mês e desde o dia 19 de dezembro ele era considerado foragido Na manhã de hoje ele foi preso na casa da namorada na cidade de Matins Lobato no leste de Minas Primeiramente todos os direitos constitucionais dele foi devidamente garantido e agora ele será encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da justiça Segundo a FICO, os crimes de extorsão, ameaça e estelionato pesam contra o homem A investigação descobriu que o suspeito mudava de casa cotidianamente dormindo em locais diferentes com a intenção de enganar os investigadores A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado que é a União das Forças de Segurança Pública Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal Dentre os diversos trabalhos realizados nós temos a missão de capturar foragidos Nesse período de seis meses nós efetuamos diversas prisões em média de 40 a 50 prisões demonstrando para a sociedade que a impunidade não vai prevalecer e a justiça será feita E aí, se eu... E aí, se eu...